É, já tá ficando chato, né? Aí checei a outra coisa Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O deseiro é se arrepender Se que tem um lindo esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passo Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passo Quando olhar pra trás já fui embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser importante Deixa, deixa mesmo de ser mais importante